Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o candidato do PT à Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, contando com a participação do jornalista Paulo Márcio Vaz de Oufo Minense. Secretário, a julgar pelos números do IDEB, a educação pública de Niterói não vai bem. Nas séries iniciais, os índices se mantiveram na faixa de 4,6, abaixo da meta de 4,7. E caiu a nota nas séries finais. Que tipo de avaliação o senhor tem, que tipo de proposta o senhor tem para minorar esse problema, para superar esse problema tão grave que se refletiu nas notas do IDEB? Olha, Ricardo, a rede própria da Secretaria Municipal de Educação em Niterói é muito pequena. Para você ter uma ideia, as escolas estaduais têm ainda várias unidades com ensino fundamental. E segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, essas escolas já deveriam ter sido repassadas ao município há algum tempo. Então nós vamos pactuar com o Estado a municipalização de escolas da rede do ensino fundamental. Nós vamos fazer uma coisa que é muito importante hoje em Niterói, que é garantir o acesso de todas as crianças de 0 a 6 anos à educação infantil. A educação infantil é muito importante, Ricardo, porque a criança que tem acesso a creche, ela tem maiores possibilidades de desenvolvimento educacional, pedagógico, para enfrentar o ensino fundamental e o ensino médio. Por isso nós vamos universalizar o acesso à educação infantil em Niterói. Hoje nós temos muitas crianças em várias regiões da cidade que não têm aonde ir, porque nós não temos creches para essas famílias e essas crianças. Nós vamos implantar 20 novas unidades de educação infantil, serão 3 mil novas vagas. E também, através da valorização dos profissionais de educação, especialmente os professores, atualizando o plano de cargos e salários dos profissionais de educação em Niterói, nós vamos recuperar a nossa rede e colocar Niterói em posições mais destacadas no IDEB. A nossa meta é que, até o fim do nosso mandato, nós possamos ter Niterói entre as 10 cidades do IDEB na avaliação do Ministério da Educação do Ensino Fundamental. Paulo Márcio. Candidato, Niterói já foi referência cultural. Quando houve reabertura do Teatro Municipal, a construção do MAC, isso hoje se perdeu um pouco, esse orgulho de Niterói ser uma cidade da cultura. Quais seriam os seus projetos para essa área cultural, para recuperarmos essa autoestima cultural que Niterói já teve? Paulo, olha, Niterói é uma cidade que respira cultura. Nós temos artistas, músicos, artistas plásticos, uma companhia de balé que já foi uma referência até nacional e hoje perseguida pela atual administração da Prefeitura. Então, nós vamos recuperar Niterói como uma cidade com vocação para a cultura. Eu tenho dialogado com os artistas da cidade, com os músicos da cidade. Nós vamos ampliar os investimentos na cultura através de uma lei de incentivo à cultura, mobilizando as empresas da cidade para investir nos artistas e na cultura da cidade. Nós vamos reabrir equipamentos culturais que foram fechados, como o próprio Teatro Popular, que é um equipamento cultural extraordinário, que está fechado atualmente. Nós vamos recuperar a cantareira que fica ali no Guaraguatá, naquela região universitária, como um espaço de produção e de divulgação da cultura. Nós vamos devolver a cantareira aos artistas de Niterói e vamos descentralizar os equipamentos e as produções culturais na cidade. Hoje, a região norte de Niterói, a região oceânica, não tem um equipamento cultural que possa produzir eventos, iniciativas. E, finalmente, nós vamos fazer também, além das lonas culturais nessas regiões, uma coisa que eu acho extraordinária. Eu lutei muito pelo cinema em Caraí. Eu fiz projeto na Assembleia Legislativa para que o Ministério da Educação recuperasse o cinema em Caraí, a especulação imobiliária queria construir um espigão ali e nós conseguimos que o Ministério da Educação desapropriasse aquele equipamento. Eu quero fazer ali uma sala de concertos para a Orquestra Sinfônica Nacional da UF e para a Companhia de Balé de Niterói se apresentar. Então, nós vamos ter ali no coração da Zona Sul de Niterói, no cinema em Caraí, um espaço de concertos como existem em cidades médias e grandes, países desenvolvidos, para que possamos democratizar o acesso à cultura e criar espaços de apresentação dos artistas da nossa cidade. Candidato, o Rio vai receber mega-eventos nos próximos anos, a começar pelas Olimpíadas e também a Copa do Mundo em 2014, enfim, Jornada Mundial da Juventude. Que tipo de parceria Niterói poderia estabelecer com a Prefeitura do Rio para que Niterói, de alguma maneira, no bom sentido da palavra, pudesse pegar uma carona nesses grandes eventos? Ricardo, na verdade, essa parceria já está sendo construída. Nessa semana que passou, o prefeito Eduardo Paes esteve em Niterói e nós assinamos um pacto Niterói-Rio. Eu já tinha assinado um pacto com o governador Sérgio Cabral, pacto por Niterói, prevendo ações conjuntas com o governo do Estado, e nesse pacto que eu assinei na semana passada com o prefeito Eduardo Paes, nós vamos integrar Niterói ao legado olímpico e aos investimentos que o Rio de Janeiro está recebendo para a realização da Copa e para a realização da Olimpíada. Eu penso que Niterói pode se integrar a esse momento olímpico do Rio com investimentos de infraestrutura urbana e viária, a revitalização do centro. Nós estamos conversando com os técnicos que conceberam o projeto do Porto Maravilha para a revitalização do centro de Niterói, que será um outro centro. Nós podemos integrar Niterói ao desenvolvimento da Copa e da Olimpíada pelo turismo, pelo esporte e pela cultura. Daí a importância da assinatura desse pacto que eu tive na semana passada com o prefeito Eduardo Paes. A hospedagem em Niterói também é uma questão crítica, né? Nós tivemos um evento recente da CDL, onde muita gente tem que se hospedar no Rio para participar. Como é que você acha que isso pode ser resolvido na cidade? Olha, Paulo Márcio, Niterói não tem um centro de convenções, né, de médio porte. Não é possível que uma cidade que queira sediar eventos, né, e receber turistas, não tenha um centro de convenções. Nossa cidade vai ter um centro de convenções no meu governo, e nós não temos também hoje uma rede hoteleira de padrão internacional. Então nós já estamos conversando com investidores que acreditam que Niterói tem potencial para o desenvolvimento do turismo, e nós vamos revitalizar os hotéis existentes, buscando uma linha de financiamento do BNDES para isso, e trazendo investimentos internacionais para a rede hoteleira. Exato, nós estamos com 30 segundos para encerrar o programa, e certamente atrás daquela Câmara tem um eleitor indeciso que está ouvindo o senhor falar. O que o senhor tem para dizer a ele, para convencê-lo a botar no senhor? Ricardo, no próximo dia 28 de outubro tem uma escolha muito clara. Ou Niterói continua com o grupo político que administra a cidade, e colocou a cidade numa situação crítica nos últimos quatro anos, em todas as áreas, ou inicia de verdade um novo ciclo. Por isso eu convidei o melhor vice-prefeito da história de Niterói, o meu querido amigo Axel Grael, do Partido Verde, para ser o meu vice-prefeito. Por isso fiz uma aliança inédita com a presidenta Dilma e com o governador Sérgio Cabral, porque eu acredito muito que a nossa cidade tem tudo para ser a melhor cidade do Brasil para se viver e se trabalhar. Nós vamos iniciar um novo ciclo e colocar a nossa cidade num novo rumo, a partir da sua escolha, no dia 28 de outubro. Candidato, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Obrigado, e eu estarei sempre à disposição do seu programa. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Paulo Márcio, pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Prazer, é um prazer. Paulo Márcio, que é colunista do jornal Fluminense. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá. E obrigado pela audiência e até lá.